Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, mistura modernidade com tradição de forma única. Conhecida carinhosamente como BH, essa metrópole vibrante oferece um gostinho único da cultura brasileira. De arquitetura deslumbrante a uma culinária deliciosa e hospitalidade calorosa, Belo Horizonte cativa todos os sentidos. Seu plano urbano em forma de grade, que lembra as capitais europeias, facilita a locomoção. Se você busca imersão cultural ou em sites históricos, Belo Horizonte tem algo para cada viajante. Belo Horizonte, fundada em 1897 em um antigo arraial de mineração de ouro, reflete as aspirações de seus fundadores. Os primeiros planejadores da cidade se inspiraram no design urbano europeu, o que resultou em avenidas largas e praças espaçosas. Em pouco mais de um século, a cidade se transformou de um pequeno povoado em um importante centro urbano. Essa transformação notável é uma prova da determinação e resiliência de seu povo. Belo Horizonte é uma cidade de contrastes, onde modernos arranha-céus se erguem ao lado de marcos históricos. Um dos marcos mais emblemáticos da cidade é o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. O complexo apresenta edifícios notáveis como a Igreja de São Francisco de Assis e o Museu de Arte da Pampulha. O Parque Municipal, um dos maiores parques urbanos da América do Sul, oferece um refúgio tranquilo, com lagos pitorescos e trilhas arborizadas. Outro ponto turístico imperdível é o Instituto Inhotim, que combina arte contemporânea com jardins botânicos. Nenhuma visita a Belo Horizonte fica completa sem se deliciar com sua culinária saborosa. A cidade é famosa por seus pratos fartos e saborosos, enraizados na cozinha tradicional mineira. Os pratos icônicos incluem o feijão tropeiro, um ensopado de feijão substancioso, e o tutu de feijão, um purê de feijão cremoso. A agitada cena de bares de Belo Horizonte apresenta inúmeros botecos que servem cervejas geladas e deliciosos petiscos. Os petiscos de boteco populares incluem o pastel de angu, um pastel frito recheado com carne picada, ou queijo. Para quem gosta de doces, Belo Horizonte oferece sobremesas como brigadeiro e queijo com boiabada. Um dos aspectos mais cativantes de Belo Horizonte é a receptividade e hospitalidade de seu povo. Conhecidos como mineiros, os moradores são famosos por sua natureza amigável e aconhecida. Seja pedindo informações ou iniciando uma conversa, você certamente será recebido com um sorriso. O povo de Belo Horizonte tem muito orgulho de sua cidade e compartilha com entusiasmo suas joias escondidas com os visitantes. Ao planar sobre Belo Horizonte, a mistura única de modernidade e tradição da cidade se revela. O traçado em forma de grade e os modernos arranha-céus são claramente visíveis do ar. As colinas ao redor são pontilhadas por bairros residenciais e espaços verdes exuberantes pontuam a paisagem urbana. De sua rica história e atrações culturais, a sua culinária deliciosa e hospitalidade calorosa, Belo Horizonte oferece uma experiência brasileira verdadeiramente autêntica. Seja explorando marcos históricos ou se deliciando com sua culinária, Belo Horizonte ficará com você por muito tempo depois que você tiver dito adeus.